Dona Irina, a senhora tem 72 anos, já fez várias corridas, várias maratonas. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho como que a corrida entrou na sua vida. Então, entrou eu começando a caminhar, com 58 anos, 59 anos, eu comecei a caminhar e comecei a fazer as corridas sempre sozinha. Assim eu passei uns 5 anos, 6 anos correndo sozinha. Depois, mas fazendo maratona sozinha, caminhando, sempre fazendo tudo sozinha. E que horário que a senhora encontrava para fazer as suas corridas? A senhora tinha que trabalhar muitos filhos para criar? Como que funcionava isso? Então, era assim, eu começava tudo sempre muito cedo. Sempre acordava 4 horas, 4 e meia, para ver também lição das crianças, ver todas as coisas. Daí as crianças também já cresceram, já foi ficando mais fácil. Eu levava a Ana Paula para a escola, daí saía da escola e ia caminhar. Porque como eu começava a trabalhar sempre, mais tarde, por causa das reuniões no colégio, por causa de muitas coisas que eu tinha que fazer de manhã, então eu conseguia fazer uma caminhada sempre indo para a Praça Tiradentes a pé. Daí depois comecei a correr devagar, assim, corria um quilômetro, depois dois, depois assim. E não parou até hoje? E não parei até hoje, graças a Deus. São agora muitos anos, como que é a sua rotina hoje? A senhora continua treinando, continua trabalhando, como que a senhora faz? Então, Paula, continua a mesma coisa. Na verdade, até mais corrida, né? Menos trabalho um pouco, né? Estou trabalhando menos, mas faço muito mais corrida. Corro todos os dias, quase. Faço treino de musculação. Tem uma equipe que trabalha comigo, que trabalha comigo, assim, me ajudando, né? Que chama Connect. E elas, eles são maravilhosos, então me ajudam em tudo. E eu fiquei muito mais disciplinada e fiquei com muito mais força também, né? Tenho mais força nos braços, nos músculos, por causa da musculação, que eu faço duas vezes por semana. E a senhora volta da corrida, vem pra casa e descansa, é isso? Não, não descanso. Vem pra casa, faço almoço, faço... As crianças também já estão tudo aqui, meus netos, então é uma festa, né, no domingo. Daí eles ficam, talvez, até quatro, cinco, às vezes até sete, até oito da noite. E na segunda-feira eu tenho que trabalhar. Então, eu não descanso, na verdade, depois da corrida. E o que a senhora pensa sobre a corrida hoje? Não imagina parar tão cedo. Ah, não, isso não. Não quero parar. Talvez vou parar, claro, né, um dia, mas eu acho que eu vou parar aos pouquinhos, talvez, né? Só correr menos, ou menos quilômetros, quem sabe.